Pastor, alguns usam um argumento para dizer que Israel não é uma nação cristã, que eles não são favoráveis ao cristianismo. E aí alguns falam, a igreja aqui no Brasil fica levantando bandeira de Israel, mas em Israel aprova o aborto, aprova o casamento LGBTQIA+. Ainda assim, Israel é uma nação escolhida por Deus? É o povo de Deus. Deus, orai pela paz de Jerusalém. Os que oram pela paz de Jerusalém e abençoam Jerusalém também são abençoados. Existe uma promessa, que aí a promessa e os dons de Deus são sem arrependimento. Eu escolhi vocês, não é porque vocês eram melhores do que todos os povos, não. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo de número 7. Ele vai dizer a razão pela qual, já que o pastor puxou esse assunto... É que algumas pessoas comentam, né? Isso, é. O senhor não quebra a sua aliança, apesar da desobediência, né? E nós vamos depois voltar lá para Zacarias. Olha o que está em 19 aqui, ó. Tem o chamado de Abraão para formar essa nação. E depois, no capítulo 19, no deserto, o senhor faz uma aliança com esse povo. Êxodo 19. 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E vale aqui só abrir um parênteses. Israel é a única nação no mundo. A única nação no mundo que tem uma escritura de posse da terra, dada pelo verdadeiro dono que é Deus. E a escritura está aqui. É a escritura sagrada. Isso aqui não foi manipulação, porque ela foi escrita 3.500 anos atrás e achados arqueológicos que nós temos, comprovando a veracidade do texto veterotestamentário, do Tanar, da Torá. Agora voltemos para Deuteronômio. Capítulo de número 7. Olha só. O que o senhor diz acerca de Israel? Então Deus não quebra a sua aliança com Israel, independentemente do que eles façam, do que eles estão fazendo. E vou dizer o porquê. Daqui a pouco. Capítulo 7, versículo de número 7. O senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu. Povo eleito. Quando fala dos eleitos lá de Mateus 24, os pós vêm babando, dizendo, ah, os eleitos quem? É a igreja. Opa. Ele vos escolheu, vos elegeu. Porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Mas porque o senhor vos amava. É por isso que ele escolheu. Amém, Jacó. Terrível. Amém, Jacó. Aqui é Jacó. Israel é Jacó. Porque eles amavam. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Eu fiz um juramento com Abraão. Eu estou honrando esse juramento. E quando Deus fez o juramento, lá no capítulo 15, ele mandou cortar um animal ao meio. Aquilo era uma forma do brite. Brite é a expressão hebraica para aliança, para pacto. E no brite, havia dois contratantes. Os dois tinham que passar pelo meio do animal cortado ao meio. Se alguém quebrasse essa aliança, aquele que quebrasse, aconteceria com ele o que aconteceu com o animal. Só que nessa aliança, ela é incondicional com Israel. Porque Abraão não precisa passar. Só Deus passa pelo meio. Meu Deus. Só Deus passou pelo meio. Abraão não passou. É medo demais. É forte demais. Então, é fácil de analisar esses detalhes. Aí nós vamos aqui, então, voltando para Zacarias. Então, melhor. Mas porque o Senhor os amava. E para guardar o juramento que juraram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte. Vos resgatou da casa da servidão. Da mão de Faraó, rei do Egito. Respondendo agora, por que que eles serão salvos? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 10 para a gente fechar. E sobre a casa de Davi, que é Judá, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. O grande arrependimento em Israel. Haverá. Olha. É forte. É forte. E Jesus reverbera. Reverbera essa verdade espiritual. Isso aqui não fica morto na página do Antigo Testamento. Capítulo 23. Olha, abri em cima. Aqui não tinha marca nenhuma. 23, versículo 37, 37. Viu? A casa de Jerusalém é sobre a casa de Davi. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Olha, já matava dentro daquela época. E apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos com uma galinha junto aos seus pintos debaixo das asas? E tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, Desde agora me não vereis mais, até que digais Baruch Habab Shem Adonai. Bendito que venha em nome do Senhor. Haverá livramento, haverá arrependimento, haverá salvação, haverá um derramar do Espírito Santo. E Jesus está sozinho? Vamos ver o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo? Romanos, capítulo de número 11. Gente, isso aqui está demais. Aleluia. É muito forte. Demais. Você mexeu comigo, pastor. Está doido. Meu Jesus. Está muito forte. Olha aqui. Não me provoca não que eu entre mistério. Mas eu já estou entrando aqui. Versículo 25. Paulo falando a respeito de Israel. Capítulo 9, 10, 11. Olha no 11. É o âmago da questão. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Para que não presumais de vós mesmos. Que o enturecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus colocou Israel em ciúmes. Veio, permitiu o endurecimento. E esse endurecimento de Israel não foi para acabar com eles. Foi para salvar os gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O zambujero bravo foi enxertado na Oliveira Verdadeira. Por isso o João, capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Se eu não receberam, todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a quem foi dado os arcanos de Deus? A quem foi confiado a Torá? A quem foi confiado o Taná? A quem foi confiado os segredos? Se temos ele, veio da mão de quem? Dos judeus. Então, cuidado. Vamos lá. Aqui eu não estou pregando judaização do cristianismo. Mas precisamos saber que Deus faz extinção entre três povos na Terra. Judeu, igreja e gentil. Judeu, igreja e gentil. Todo judeu que aceita Cristo se torna igreja. Todo gentil que aceita Cristo se torna igreja. Mas esses três povos estão na Terra. Então, Paulo diz aqui, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não prezo mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte. Ele diz em parte, porque não é todo, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja judia. O próprio Paulo é judeu. Cristo é judeu. Então, se ele dissesse sobre todo Israel, nem ele seria salvo. Mas é sobre, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Todo? Todo Israel será salvo. Quando? Nós acabamos de ler Zacarias 12, 10. Não, é forte. Demais, hein? Então, a grande tribulação tem esse papel importantíssimo para os judeus. Para os judeus, para purificá-los. Deixa eu terminar aqui e vou para a sua questão. Mas purifica aí onde vem esse grande arrependimento. O grande arrependimento. Só que tem pessoas que parecem que tem que ser na dor para ele entender. Olha, você e minha mãe não me colocam no canto da parede. Mas o Israel sempre foi assim, né? Eu ia entender? É. Difícil. Aqui em casa não há mais lugar para você. Parece que foi um mal, mas foi uma bênção. Eu tive que acordar. Alguém teve que me despertar. Essa pessoa foi minha mãe. Bendito o mal que me despertou. Bendito! É como José. Vocês até que intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou esse mal em bem. De modo que eu estou aqui agora para salvar vocês. E Deus sempre tratou o Israel assim, né? É forte demais, pastor. É forte? Meu Deus do céu. Você está entendendo? Sim. Ô, pastor, o senhor vai concluir essa questão. Só concluir aqui. Então, aqui, ó. E assim todos os réus serão salvos. Como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conserto, a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, a sua resposta. Cumprimentando isso, está em Daniel capítulo 9, versículo de... Gente, isso aqui vai longe. Número 24. Vocês provocaram a pergunta que tu veio fazer. Fazer o quê? Ó, Mateus 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual o propósito? Extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, espiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e profecia. Sexto, ungir o santo dos santos. Então, Deus, por meio do sofrimento, vai levar a Israel à consciência de que ele precisa do machia. Porque ele foi enganado pelo anticristo, achando que ele era o machia. Como está escrito aqui, que ele fará uma aliança com o anticristo. Só, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Israel fará um concerto com o anticristo, achando que ele é o Cristo. Porque a escatologia judaica é diferente da nossa, mas a nossa se assemela muito à judaica. A diferença é que o machia da escatologia judaica é um homem que morre e não ressuscita. A diferença da escatologia judaica é que não é Deus que toca a trombeta, mas ele é a Rohanavi, o profeta Elias. A diferença da escatologia judaica é que haverá a ressurreição de mortos, mas não com o corpo incorruptível, imortal e glorificado. A diferença da escatologia judaica é que eles ressuscitam, as pessoas ficam aqui morrendo e ninguém vai para a casa do Pai. Na nossa escatologia, nós vamos vê-lo face a face e seremos semelhantes a ele. Aleluia. Tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus.